Música Chegamos aqui no Poço Azul Uma das principais atrações da Chapada das Mesas E vai começar aí galera mais uma sequência de vídeo Mais uma Chapada que a gente vai explorar e registrar tudo aí pra vocês É uma das principais atrações aqui Chapada das Mesas pra quem não sabe fica no Maranhão E o município que eu estou é Riachão Nós hospedamos numa pousada que a gente mostrou pra vocês aí Pousada das Mesas Pegamos uma estradinha de terra O acesso é muito tranquilo Não necessita de veículo 4x4 E o acesso aqui ele é pago O valor é de R$70,00 por pessoa Estudante, professor ou militar paga meia Então é bem importante isso aí E aqui dentro galera a gente consegue ver 6 pontos turísticos 6 atrações diferentes A principal é a Cachoeira da Santa Bárbara Então não deixe de acompanhar a gente até o final do vídeo Que eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos começar mostrando aqui a área do restaurante A área aqui de lanchonete E depois a gente faz as trilhas Pros pontos turísticos É isso aí galera, tamo junto, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, deixa o seu like aí e bora! Mas eu acabei de mostrar pra vocês aí galera É a estrutura do restaurante Como vocês podem ver aqui ao fundo, muito bacana A recepção do pessoal é nota 10 E uma dica Já façam a reserva do almoço Porque pode ser que na hora que vocês vierem almoçar Vai demorar um pouco mais atender Porque aqui lota e lota muito É ponto de parada até de excursões Então fica uma dica muito importante Chegou aqui, já faz a sua reserva E desce então pra curtir as atrações tranquilamente Vamos continuar explorando aí O lugar é muito bacana Tem uma ótima estrutura Banheiros, restaurante, lanchonete Isso aí é legal Bora! Vocês viram aí a área de repouso Muito bacana Então dá pra curtir muito A estrutura do lugar é excelente Como eu mencionei E agora começamos oficialmente A trilha ecológica Doutor Edmar Recebe esse nome Porque é o nome do antigo proprietário Ele faleceu E hoje quem toma conta É a sua esposa Dona Paula E a sua filha A Bárbara E é isso aí galera São 700 metros Bem tranquilo E a gente vai mostrar Atração por atração Até chegar então No final dela Que é o Poço Azul O lugar é muito bacana Bem estruturado E a trilha também Bem sinalizada Não necessita de guia E outra coisa importante Como a gente mencionou E eu vou frisar novamente O acesso até aqui É tranquilo Não necessita de veículo 4x4 E é isso aí Bora! Nossa primeira parada É na Cachoeira Santa Paula Galera O pessoal que trabalha aqui Disse Que essa cachoeira Recebe o nome Em homenagem Da proprietária A Dona Paula Então é isso aí Fizemos a nossa parada Estamos repassando Um pouquinho da história Que foi contada aí Para nós Essa daí é a trilha Doutora Edmar E a nossa primeira parada É aqui Bora continuar Que ainda tem mais atrações Para a gente ver aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa próxima parada vai ser agora na Gruta da Santa Bárbara E ao lado fica a Cachoeira da Santa Bárbara E é isso aí galera, mais um ponto que a gente mostra pra vocês Aqui dentro do Complexo Poço Azul E aí foi a Gruta de Santa Bárbara Agora vamos chegando na Cachoeira de Santa Bárbara É uma queda impressionante Já dá até pra ouvir o som da água aí O lugar é muito bacana, galera, eu super recomendo Virem aqui quando visitarem a Chapada das Mesas O lugar é muito, muito bom Muito bem estruturado E tem ótimos pontos aí pra gente poder curtir E é isso aí Mostrar pra vocês mais uma atração aí Isso aqui do Complexo Poço Azul Vamos juntos! Saímos da Cachoeira Santa Bárbara São incrivelmente 76 metros de altura A maior cachoeira do Complexo Poço Azul E vamos curtir aí então O cartão postal desse Complexo Bora! Vamos lá! Música 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 É isso aí galera, depois de um rolê irado desse aí, 6 pontos turísticos muito bacana, Poço Azul é incrível, mas é inevitável a gente não sentir fome. Então no começo do vídeo, como eu dei a dica, já deixamos reservado aqui o nosso almoço, façam isso quando chegar aqui, pedimos é um tambaqui assado, vem bem servido, e depois do almoço a gente vai partir então para o nosso próximo ponto turístico. Não deixa de se inscrever, deixar o seu like, isso é muito importante para ajudar a gente, e você não vai perder nenhum de nossos vídeos. Tamo junto galera! Chegamos então no próximo destino, aqui se chama Encanto Azul, dizem que é muito bonita, e a gente vai conhecer junto aí, é a minha primeira vez na Chapada das Mesas, estou achando muito bacana o lugar, bons pontos turísticos né, e o valor aqui também é pago, o lugar cobra 30 reais por pessoa, lembrando que tem desconto militar, idoso, professores, também se aplica esse desconto aí, a gente coloca essa pulseirinha aqui na entrada, e a trilha é bem tranquila, em 5 minutinhos a gente já chega nesse próximo destino. Tchau, tchau, tchau. 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 Chegamos aí galera no Encanto Azul, lugar realmente é muito bacana, mas eu recomendo vir bem cedo para poder pegar o fecho de luz em cima e a gente vê aquela tonalidade de água azul que está ali naquele azul turqueza bem bonito. Agora que a gente chegou não tem mais o sol em cima, mas não deixa de ser bonito a gente vai mostrar para vocês aí. É isso aí galera, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. Aqui na Chapada das Mesas, mas não acabou por aqui, vou deixar uma prévia ainda para vocês do que vai ter no próximo vídeo. Para não perder nenhum de nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para a gente. Olha que tom de água incrível é esse Encanto Azul, recomendo muito para quem quer conhecer a Chapada das Mesas, não deixa de vir aqui, o lugar é incrível. Venham pelo período da manhã, porque aí dá para ver o sol realmente bater em cima da água e ter aquele azul cristalino, né? Mas no finalzinho de tarde já impressionou a gente, curti muito, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí o que você achou e se você pretende de estar a Chapada, dá uma comentadinha aí que eu vou interagir com vocês. É isso aí galera, um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto!